Se tornou realidade, o mundo encontrado é a cidade dos sonhos, de um show de alegria a uma volta ao mundo, celebrando porque a vida é bela, e convidando a todos para sorrir e brilhar com alegria. Eles levam a magia e a diversão a milhares de crianças em todo o mundo, viajando nas artes da imaginação. Sejam todos bem-vindos a mais esta viagem cheia de encantos e magias. No parque Patatipatatá, circo show com seus melhores amigos Patatipatatá. E o lindo circo que lhe ensinará, as luzes de acima e já vai começar, o rosto de magia pra você sonhar. Uma linda fantasia, é pura diversão, no circo Patatipatatá. Com Patatipatá vamos sonhar, com Patatipatá vamos brincar. E que a vida é feita pra fugir, e que a vida é feita pra sonhar. Com Patatipatá vamos sonhar, com Patatipatá vamos sonhar. Patatipatatá, circo show com Patatipatatá. Tá chegando Patatipatá, com Patatipatá vamos sonhar. Patatipatatrita é feita pra sonhar. Juntos podemos voar Ter muita aventura De caminhos de bote O mundo adora Um parque de batata Tá chegando o Caracate Tá chegando o Caracata Como os amigos Não somente se divertir A vida me dá pra sonhar Juntos podemos voar Eu sou o aceto mil, nunca está legal Sempre estou no meu lugar reclamando Então se alguém me dá um sorriso Eu digo, mas o que é isso? Se me chamam, eu me presto, eu digo, não me interessa Se querem me dar uma prazo, eu fico bravo E não te esvasso, sem alegria, bem docente Eu sou o aceto apinal Eu sou o aceto mil, nunca está legal Sempre estou no meu lugar reclamando Então eu sou o aceto mil, nunca está legal As crianças bonitinhas e cheiozinhas Vocês vieram visitar aqueles palhacinhos coloridos e cheios de alegria E aqueles amigos deles Mas eu vou acabar com esta alegria Ou eu não me chamo, azedo, azedume E eu tenho uma ótima, péssima ideia Para acabar com eles Sobizinho Vou me intervitar este forte Eu sou o aceto mil, nunca está legal Eu sou o aceto mil, nunca está legal O que é isso? 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 E hoje vamos brincar muito, vamos nos divertir de montão, é por isso que eu estou muito feliz, amigão. Opa, Tati, eu acho que não vai dar pra fazer tudo isso que você falou. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que o parque está interdigado. Foi você que gostou, foi você que gostou do parque? E aí? Opa, Tati, eu acho que não vai dar pra fazer tudo isso que eu estou muito feliz. E aí? Opa, Tati, eu acho que não vai dar pra fazer tudo isso que eu estou muito feliz. Opa, Tati, eu acho que não vai dar pra fazer tudo isso. Opa, Tati, eu acho que não vai dar pra fazer tudo isso. Tati, eu acho que não vai dar pra fazer tudo isso.